Que beleza. Graças ao Inter, que é outra fase da minha vida aqui. Ao Inter? Ao time do Internacional? Ao Inter, ao Colorado? É, ao Colorado. Da Beira Rio? O que tem a ver o Inter com... Cara, eu comecei, tipo assim, ó. Eu comecei a fazer vídeos, é muito louco, né? 2020 eu comecei a cobrir as eliminações do BBB. Um ano antes de eu ir. Daí, tipo, eu dava eliminação e eu fazia um react em tempo real. O celular e... Vendo na TV você já mandava ali mesmo. Eu era Tim Babu, torcia por ele. Daí botava apelido em todas as pessoas que estavam lá e xingaram pra caramba, bêbado. É a época do nosso amigo lá, como é que é o nome dele? Que veio aqui. Mesmo o Big Brother dele, que era amigo do Babu, porra. Prior? Prior. Prior, a gente boníssima. Não era esse Big Brother, hein? Isso, isso. O Big Brother é Prior. Isso. Cara, aí eu botava apelido em todo mundo e comentava as situações. Cara, cada eliminação eu ganhava assim, ó. 10 a 15 mil seguidores. Caralho. Por semana. E comentário pra caramba e compartilhamento. Acabou o Big Brother. Quando tu vive de conteúdo, tu às vezes vicia num negócio que deu muito certo. E tu, putz, e agora o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Pandemia. Já tava na pandemia. Os jogos estavam parados, aí voltou. Aí os caras, meu, tu tem que comentar o jogo. E eu já comentava o jogo, mas eu fazia umas esquetezinhas assim, ah, torcedor colorado indo pro jogo. E voltando. Daí fazia o cara voltando chorando, aquela coisa clichê. Aí eu comecei a fazer o react que nem o do BBB. Comentando o fiasco do jogador tal que ele fez, não sei o que. E o Inter passou uma fase, tá uma fase bem ruim. E os caras, tipo, torcedor, começavam a marcar, encaminhar. Cara, até que a virada de chave foi o seguinte. Final do gauchão, acho que foi 2020, acho que foi também, era Inter e Grêmio. E lá é muito dividido. É Inter ou Grêmio? Imagina. É muito dividido. Não tem meio termo. É Inter e Grêmio, não é Grêmio e Inter. Até isso. Não é Grêmio, não é Grêmio e Inter. Não, é Inter e Grêmio. É Inter e Grêmio. Não, aí é Inter e Grêmio. E daí é o seguinte, eu gosto de tatuagem, né? Eu tava fazendo umas tatuagens lá, só que o meu tatuador é gremista doente. Aí ele já tava pegando o meu pé que o Grêmio tava na fase boa, é gangorra, né? E o Inter mal. Aí daqui a pouco ele, não, hoje tem fiasco, né, Negrão? Ah, meu, tu não começa. Aí ele começou a pegar o meu pé quando veio o Inter, tomou cinco. Caralho. Cinco. Sacolado, hein, mano? Acabou meia-noite e daí os caras lá... Cara, aí o meu Instagram, o meu WhatsApp, isso aí vira um inferno. Aí os caras, tá aí, e aí, e o teu time não vai falar nada, que os caras te cobram pra tu virar refém do conteúdo. Lógico, lógico. Cara, e eu tô numa... Não sei se tu conhece mais ou menos lá a região metropolitana, Gravataí. 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 Tô ligado. Região metropolitana, meio longe do Beira-Rio, meia-noite. Aí eu olhei pra TV, 5x1, 5x0, acho que era, eu falei pra ele, bem na hora que acabou minha tatuagem. Cara, eu vou no Beira-Rio. Aí ele, cara, mas tu vai fazer o quê? Não sei. Tô com um facão no carro e um megafone. Eu vou ir lá. Eu vou dar o meu jeito de resolver isso aí. Ele, não, tá louco, negão. Vou ir lá, não quero saber. Aí liguei pro meu sócio, Matheus, me dá um abraço pro Matheus Gubato, meu parceiro. Cara, vai comigo no Beira-Rio. Daí ele, cara, tu vai fazer o quê agora, essa hora? Não sei, cara. Eu vou ir lá, eu tô com um facão e com um megafone aqui, eu vou ir lá e vou fazer um fiasco lá na frente. Cara, eu fui até a casa dele, peguei ele, ele começou a dirigir pra mim. A gente foi no Beira-Rio, parei na frente, desci, aí comecei a gritar no megafone o nome dos caras. Vagabundo, não sei o quê, tu não merece usar essa camisa, vocês vão ter que sair por debaixo das gramas amanhã no próximo treino. E com um facão. E ele gravando. Puta Jason, né? Cara, e ele gravando. Cara, esse vídeo bateu cem mil encaminhamentos. Caraca, velho. Encaminhamentos, assim, pessoa mandando assim, compartilhando. Dois dias. Cara, foi pra minha proporção na época, eu não tinha nem um milhão de seguidores, eu acho que eu tinha uns quatrocentos, quinhentos mil. Cara, milhões de visualizações. É, absurdo. Aí foi pro Face, aí o cara perde o controle, né? YouTube, tudo. Aí todo mundo que me encontrava na rua, meu, vamos lá no Beira-Rio. Eles tão fazendo fiasco. Cadê o facão? Ô, negão, tô com um facão Kentucky agora, da Tramontina. De três listras pra te dar. Aí os cara começam a me apertar. Os cara me vê no mercado, tá aí o Moisés, hein? Que fiasco que aquele negão vagabundo tá fazendo. Cara, e daí eu comecei a toda vez que fazia um fiasco Beira-Rio. Aí a minha conta... Causava. Aí eu tinha perdido. Olha que loucura. Eu tava sem o Instagram há meses, tá? Há meses. Mas por que você perdeu? Cara, por causa das coisas que eu falo. Tá. A última... Falou alguma merda? Não posso te contar, cara. Melhor não, cara. Por cima, não, não vou me aprofundar. Mas eu não quero perder o canal. Não, não perde. Eu não vou... Cara, eu perdi porque eu... Primeira vez eu acho que eu contei um negócio do Big Brother que eu não podia contar. Aí caiu. Ninguém acredita, né? Quando eu falo que foi o Boninho que mandou derrubar. E derrubaram. Aí beleza. Aí depois foi uma... Eu perdi várias vezes o Instagram. Aí depois foi um jogo do Inter contra o Cuiabá. Cara, esse dia eu fui cancelado de uma maneira... Que eu apareci no Balanço Geral do Mato Grosso lá. Dos caras. Porque eu... Mas eu não fiz nada. Cara, o Inter empatou um a um com o Cuiabá. E eu falei assim... Cara, o Colorado, vocês são vagabundos sem vergonha. Porque vocês são campeão mundial. Você não pode empatar com o Cuiabá, cara. Os caras tão jogando de noite e amanhã de manhã tão no Cabify trabalhando. Vocês ganham milha por ano. Pega um monte de mina. Só querem saber de narguilha, jack de beba e vagabunda, cara. Vocês querem me enlouquecer. Aí os caras do Cuiabá ficaram brabo. Aí começaram a me denunciar. Apareci no Balanço Geral do Mato Grosso. Não sei o quê. Beleza. Caiu o Instagram. Aí a última vez voltou. Ah, vou me comportar. Mas eu me comportei. Melhor, melhor. Me comportei. Tchau, 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 tchau.